Audiobook do Prólogo de Vida e Morte, da autora Stephanie Meyer, na editora intrínseca. Nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivos suficientes para isso. Mas, mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Olhei fixamente através do grande salão, dentro dos olhos escuros da caçadora, e ela retribuiu satisfeita meu olhar. Sem dúvida era uma boa forma de morrer. No lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava, nobre até, isso devia contar para alguma coisa. Eu sabia que, se nunca tivesse ido a Forks, agora não estaria prestes a morrer. Mas, embora estivesse apavorado, não conseguia me arrepender da decisão. Quando a vida lhe oferece um sonho muito além de todas as suas expectativas, é irracional se lamentar quando isso chega ao fim. A caçadora sorriu de um jeito simpático, enquanto avançava para me matar. E aí E aí